Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério Diogon, o Guru. Porque às vezes nós achamos que tudo acontece conosco. Por que às vezes nós egoisticamente achamos que nós estamos carregando uma missão difícil, um karma pesado? Por que às vezes, quando nós lermos, por que às vezes quando nós ficamos sabendo de uma notícia? Aconteceu isso com fulano? Aconteceu isso com Beltrano? Por que a gente não diz, oh Deus, Pai, obrigado por não ter acontecido comigo. Mas não. A gente às vezes acha que as coisas negativas só podem acontecer com o nosso vizinho, com o nosso próximo. Ou alguma coisa de negativa acontece com a gente. A gente diz, Deus me esqueceu. Eu sou tão bom. Eu sou tão caridoso. Por que aconteceu comigo? Quando você diz isso, você está esquecendo que você está aqui na terra pagando erros trazidos de outras vidas que foram encarnados nesta vida. Nós estamos aqui para aprendermos, a superarmos nossas dificuldades. Nós estamos aqui por um pequeno tempo. E esse tempo, ele vai nos ensinar a entendermos um pouquinho quem somos da verdade. Esse tempo vai nos ensinar para onde vamos. Então, para que ficar aí se lamentando? Por que ficar se culpando? Por que ficar reclamando e dizer que tudo acontece com o Senhor? Não. Vamos sermos otimistas. Vamos elevar o nosso espírito para cima e dizer, Senhor, Deus, obrigado pela vida. Não importa o tamanho dos meus problemas. O que importa é que eu vou ter força para vencê-los. Não importa a minha dificuldade de hoje. Por que nenhum mal, nenhum problema irá durar a vida inteira? Então vamos hoje nos enchermos de verdades e não de sonhos. Qual é a maior verdade? Que nós estamos aqui para superarmos os nossos erros de outras vidas. Que nós estamos vivendo, nos preparando para um dia, irmos à casa do Pai e vivermos a vida eterna. Então vamos fazer desse dia o melhor dia de nossas vidas. Que você possa ter um dia iluminado, cheio de paz, com os seus sonhos realizando, com muita saúde e ao lado de Deus. Axé. No nosso quadro de hoje, Destino, Cabo Amorção, nós vamos relembrar a trajetória, a história de um grande líder. Nós vamos falar sobre uma pessoa que tinha tudo o que alguém poderia sonhar e desejar. Ele tinha uma carreira brilhante, milhões de dólares, na compra, em uma família exenuada. Mas, que de repente, de uma hora para outra, ele viu tudo, tudo, tudo desmoronado. Eu quero relembrar uma previsão que eu fiz. Túnio do Tempo Lá em dezembro, o Robério falava que essa augude do Papa estaria muito abalada, 2013 muito difícil e não acreditava na vinda dele ao Brasil. E ele realmente não vem ao Brasil. Robério, boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí já pelo trabalho, pelo acerto de várias das previsões. Eu sei, ele disse isso na revista Isto É, nessa entrevista da primeira semana de janeiro desse ano, que ele gostaria de errar as previsões dele. Inclusive a do Papa, acredito eu, né? Muitas. E a primeira a se confirmar, inclusive. Muitas. Porque, quando você faz a previsão, você vive um momento muito rápido, que é você entra em sintonia com o plano espiritual, eles te dizem aquilo que vai acontecer. Para o médium, esse é um momento que você não acredita naquilo que estão te falando. Você precisa de um tempo para você poder... Para assimilar, né? Assimilar. E você torce para que erra. Eu torço para errar hoje. A Vento XVI surpreendeu o mundo ao anunciar que deixará a liderança da Igreja Católica no fim do mês, renunciando ao papado. Aos 85 anos, ele alegou falta de forças. A última renúncia de um Papa foi há quase 600 anos. A imprensa de Roma se mostra chocada, surpresa com o que aconteceu e já prepara para amanhã, principalmente os jornais, matérias de capa sobre o legado de Bento XVI, que a partir do dia 28 deste mês, passará a ser simplesmente Ratzinger. Estamos apresentando... Robério de Ogum, o Guru. Mais ou menos há 45 anos atrás, o senhor Ogum me ensinou a usar um creme. Um creme extraído de plantas naturais. Esse creme, ele alivia, ele dá alegria na alma. Então, a gente resolveu industrializar esse creme. E nós tivemos a autorização da Anvisa. Então, é um creme que ele é autorizado pela Anvisa. Ele é um creme hidratante. É para o corpo inteiro. Você tem a certeza que ao usá-lo, você vai diminuir o cansaço do teu corpo. Você vai diminuir as dores do seu corpo. E você terá uma leveza na alma. Axé, mege, corpo e alma. A força de Ogum no corpo e na alma. Se você quiser adquirir, é só você ligar para esse telefone que está passando no teu vídeo. Robério de Ogum, o Guru. Eu vou te mandar a medalha de Ogum. Que é essa daqui. Que do outro lado tem a imagem de Deus. Tem a cruz, a âncora e o coração para você pedir. Eu vou te mandar a pulseira de Ogum. A pulseira que quando você quer vibrar, fazer os seus pedidos, eu vou te mandar a reza. Você coloca ela no pulso e você faz o seu pedido. No braço esquerdo, a pulseira de Ogum. E no braço direito, a pulseira de São Jorge. Eu vou te mandar as duas pulseiras e vou mandar para você o aromatizador da erva de ançã. Aonde você vai passar na porta de entrada da sua casa e na porta de saída. E junto eu vou te mandar a oração que você tem que fazer. Então eu vou te mandar a medalha, o aromatizador e as duas, e as duas pulseiras de Ogum. Uma de Ogum e uma de São Jorge. As duas. Você vai ligar para esse telefone que está passando aqui. E você vai adquirir. Voltamos a apresentar... Robério de Ogum, o Guru. Prana Maria Braga, filha de Ogum, devota de Nossa Senhora. É um ano positivo porque ela não vai viver as mesmas dificuldades de saúde que ela viveu em 2016 e 2017. É um ano de reflexão, onde ela vai se cuidar muito espiritualmente e será positivo para o amor. Ela pode encontrar aquilo que ela procura há muito tempo, que é um grande amor para a sua vida. Vai trabalhar menos, vai descansar mais. E 2018 vai ser um ano marcante na vida afetiva desta grande guerreira que é a Ana Maria Braga. Robério de Ogum, o Guru. O ano de 2018 não é bom para o presidente americano. Em 2019, ele pode perder ou deixar o mandato de presidente dos Estados Unidos. Ou por motivo de saúde, ou por algum problema muito sério que ele possa passar. E toda essa negatividade para ele começa no ano de 2018. Quer dizer, é um ano que vai marcar muito para o presidente americano. Robério de Ogum, o Guru. Robério de Ogum, responde o seu e-mail. Recebemos o e-mail de Cecília Noronha, de Praia Grande, São Paulo. Cecília conta que há mais de 15 anos, ela não sai de casa e não tem vontade de se arrumar. No ano de 2000, eu estava chegando em casa e ao abrir o portão, me deparei com um senhor de 70 anos, com cabelos e barba branca, sentado na minha calçada. Ele sorriu e se levantou em minha direção. Depois disso, eu nada mais vi. Acredito ter desmaiado. Quando retornei o sentido, não vi mais ele. O medo foi muito grande e fui para o hospital Anacosta. Minha pressão estava alta e os meus lábios não paravam de tremer. Por volta das 20 horas, quando retornei para casa, e durante a noite sonhei com essa pessoa, ele me disse em sonho que era meu protetor. Desde então, a minha vida é cheia de medo e terror. Isso aconteceu com os meus 40 anos de idade. Hoje tenho 55. Eu não vivi esses 15 anos. O que aconteceu comigo? O que devo fazer? Me ajude, Robério. Que e-mail assustador este. E-mail que veio da dona Cecília. Dona Cecília, o que aconteceu com a senhora? Foi que a senhora, ao entrar na sua casa, um espírito te esperava. E esse espírito estava materializado. Esse espírito se possuiu de um corpo humano e a senhora se apresentou. Eu imagino o choque que a senhora levou. Eu imagino o susto que a senhora levou. Lógico que a senhora perdeu os seus sentidos e veio a desmaiar. Porque essa força espiritual, quando nos atinge, e não sendo um espírito evoluído, E no caso, esse espírito que apareceu para a senhora não é um espírito evoluído. É um espírito obsessor. Ele veio para lhe assustar. Ele, com certeza, foi seu inimigo em vidas passadas. Aí a senhora vai para o hospital. Quando volta do hospital para casa, o cansaço, o sono, faz com que a senhora durme. Porque a senhora acabara de levar uma surra espiritual. E o que esse espírito obsessor faz? Ele volta a lhe perturbar. Ele volta a lhe trazer medo. E esse medo tomou conta do Senhor. Não é um medo que está na sua racionalidade. É um medo que está no seu espírito. O teu espírito, que é a emoção, que é os sentidos, O que ele, como ele age, com o medo. Desse espírito obsessor aparecer de novo. Desse espírito obsessor não perturbar a senhora fisicamente. Mas perturbar o teu próprio espírito, que tem uma missão terrena com a senhora aqui na terra. Então, dona Cecília, a senhora precisa se cuidar. A senhora precisa buscar ajuda espiritual. A senhora não pode mais ficar, dona Cecília, 15 anos trancada dentro de casa, Sendo prisioneira desse espírito obsessor. Tem que tirá-lo da sua vida. Precisa. A senhora precisa viver. E é preciso que esse espírito vá embora. Se a senhora quiser, dona Cecília, Eu vou até a sua casa e a gente vai tirar esse espírito obsessor da sua vida. Nós vamos tirar esse espírito obsessor, dona Cecília, da sua casa. Não tenha medo. Deus é amor e é paz. E não vai permitir que a senhora sofra do jeito que a senhora está sofrendo. A senhora está enclausurada há 15 anos. Eu faço esse compromisso com a senhora. Eu vou até a sua residência e eu retiro da sua residência, eu retiro da sua vida, esse espírito. Fique em paz. Conte comigo. Para Deus, nada é impossível e tudo é permitido. Axé. Eu quero agradecer ao senhor Robério de Ogum pela medalhinha que ele me enviou e pelo cartão muito bonito que ele me enviou. Muito obrigado, senhor Robério. Desejo que Deus esteja sempre do seu lado. Abençoando e que ele dê muita saúde, muita paz, muita felicidade. Muito obrigado. Robério de Ogum, o Guru. Estamos apresentando Robério de Ogum, o Guru. Mais ou menos há 45 anos atrás, o senhor Ogum me ensinou a usar um creme. Um creme extraído de plantas naturais. Esse creme, ele alivia, ele dá alegria na alma. Então a gente resolveu industrializar esse creme. E nós tivemos a autorização da Anvisa. Então é um creme que ele é autorizado pela Anvisa. Ele é um creme hidratante. É para o corpo inteiro. Você tem a certeza que ao usá-lo, você vai diminuir o cansaço do teu corpo. Você vai diminuir as dores do seu corpo. E você terá uma leveza na alma. Axé, Mege, corpo e alma. A força de Ogum no corpo e na alma. Se você quiser adquirir, é só você ligar para esse telefone que está passando no teu vídeo. Robério de Ogum, o Guru. Eu vou te mandar a medalha de Ogum. Que é essa daqui. Que do outro lado tem a imagem de Deus. Tem a cruz, a âncora e o coração para você pedir. Eu vou te mandar a pulseira de Ogum. A pulseira que quando você quer vibrar, fazer os seus pedidos, eu vou te mandar a reza. Você coloca ela no pulso e você faz o seu pedido. No braço esquerdo, a pulseira de Ogum. E no braço direito, a pulseira de São Jorge. As duas pulseiras. E vou mandar para você o aromatizador da erva de ançã. Onde você vai passar na porta de entrada da sua casa e na porta de saída. E junto eu vou te mandar a oração que você tem que fazer. Então eu vou te mandar a medalha, o aromatizador e as duas pulseiras de Ogum. Uma de Ogum e uma de São Jorge. As duas. Você vai ligar para esse telefone que está passando aqui. E você vai adquirir. Voltamos a apresentar... No nosso quadro de hoje, Destino, Carmo ou Maldição, nós vamos relembrar a trajetória, a história de um grande ídolo. Nós vamos falar sobre uma pessoa que tinha tudo o que alguém poderia sonhar e desejar. Ele tinha uma carreira brilhante. Milhões de dólares na conta. E uma família exemplar. Mas, que de repente, de uma hora para a outra, ele viu tudo, tudo, tudo desmoronar. Descubra. Agora de quem eu estou falando. Comece a imaginar. Quem é essa pessoa? E saiba como exemplo de como a vida segue caminhos inesperados. Olhe essas imagens. A vida se reneige por o campeão Michael Schumacher. Michael Schumacher começou sua carreira muito jovem. Aos 22 anos, estreou na Fórmula 1. Categoria mais desejada pela maioria dos pilotos. Em pouco tempo, ganhou destaque. E ao longo dos anos, se tornou um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Sendo o campeão sete vezes. Como é? Como é que poderíamos? Como alguém poderia imaginar que esse rapaz? Saudável. Confiante. Capaz. Campeão. Será que o destino dele já estava traçado? Será que era o karma dele? Ou uma maldição que caiu sobre a vida dele? Vamos juntos. Vamos juntos descobrir agora. Como a vida dele começou a mudar. E por que começou a mudar. O que a fez mudar. Era o karma? Ou era o destino? Schumacher sempre foi um homem de família. Esposo dedicado e um pai de dois filhos. Apesar da fama, do dinheiro, de pouco tempo livre por conta dos campeonatos, sempre estava acompanhado da esposa. Após alcançar muito sucesso em sua carreira profissional, em 2012, decidiu-se aposentar definitivamente das pistas. Ele resolve parar. Ouça o áudio. Durante o passado mês, eu não estava certeza se eu ainda tinha a motivação e a energia que é necessário para continuar. Não é meu estilo fazer algo que eu não estou 100% sentindo. Tudo estava perfeito. Agora ele e sua família poderiam desfrutar de tudo o que ele havia conquistado. Eles tinham todo o tempo e dinheiro que alguém poderia querer. Mas os caminhos da vida nem sempre são tão simples. No dia 29 de dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes franceses, Schumacher acabou sofrendo um acidente que poderia ter sido fatal. E o mundo perguntava, o mundo gritava, jornais, notícias, o que aconteceu com o campeão? Atualmente, o tratamento do hipercampeão mundial é realizado em sua residência, na Suíça. Seu estado de saúde é mantido em segredo absurdo. Mas a imprensa internacional afirma que ele vive em estado vegetativo. Sua fortuna, aos poucos, está diminuindo por conta dos intermináveis gastos médicos. Sua família, mesmo após quatro anos do acidente, ainda espera por um milagre. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu é carma? É destino? É maldição? Então, por que aconteceu com o campeão? Assim também aconteceu com outros ídolos. A pista também calou Ayrton Senna. A pista calou outros campeões. E agora calou Schumacher. Ele Schumacher. Foi uma das pessoas mais conhecidas do planeta. E pensar que hoje ele está em uma cama, dependendo de aparelhos para sobreviver. É realmente triste. Nos faz pensar sobre o significado da vida. Meu Deus. Será que esse era o destino dele? Será que ele poderia ter feito alguma coisa que poderia ter evitado esse trágico acidente? Se ele era um homem tão poderoso? Será que ele ainda está entre a gente? Mesmo após quatro anos nesse estado. Muitos se perguntam como está o espírito de Schumacher. Muitos dizem, ele vive porque ainda não terminou a missão dele aqui na terra. É verdade. O seu tempo de vida ainda não terminou. Ele ainda vive porque o seu espírito espera o fim do seu tempo cármico na terra. Será que está certo a família mantendo-o vivo através de aparelhos? O espírito de Schumacher está ao lado do corpo dele. O espírito de Schumacher espera o tempo final da vida. Muitos se perguntam, será que ele está em paz? Sim, sim, está em paz. Acredite. Este corpo, este corpo que para muitos está morto, falecido, não mais comunica, é engano. Este corpo tem os reflexos, ele ouve, ele sente, porque o espírito ainda não morreu e ele se veste da roupa humana que é o corpo de Schumacher. Ele está em paz. E muitos perguntam, será que Schumacher, o campeão, vai acordar? Só Deus, só o Criador da matéria e do Espírito, o Criador da vida, poderá nos responder. O médium não sabe tudo. O médium consegue prever aquilo que Deus permite, que as entidades espirituais orientam o médium a prever. Neste caso, nenhuma mediunidade humana é capaz de prever o que acontecerá com Schumacher. E a pergunta que não quer se calar, a pergunta que pede resposta, o que aconteceu com Schumacher? É destino? É karma? Ou é uma maldição? Para os humanos é um acidente, fora das pistas e não nas pistas. Para nós, médium, foi um destino, não foi uma maldição. Ele era um homem extremamente iluminado, extremamente rico de espírito, bom pai e bom espírito. Robério Diogun, o Guru Quando o homem não mais acreditar só na política, na ciência e na economia, quem sabe ele acreditará mais em Deus. Robério Diogun Chegamos ao final de mais um programa. Eu espero que você tenha gostado. E eu, nesse momento, eu te convido para que juntos, em um só pensamento, em uma única fé, e rezarmos com a voz do nosso Espírito, a Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de todas as mães. Vamos juntos, rezarmos a Ave Maria, mas rezarmos com a força do nosso coração. Pedindo para que Maria, a Mãe de Jesus, nos cubra com o Seu manto. Que nos livre de todos os perigos e de todos os maus. Que Maria, a Mãe de todas as mães, possa trazer ao nosso Espírito paz e harmonia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Ó Maria, Mãe de Deus, obrigado por nos ouvir. Ó Maria, obrigado por nos abençoar. Ó Santa Maria, amém. Ó Mãe de Jesus, obrigado por esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminamos de apresentar o programa O Guru, com a apresentação de Robério Diogun.